A polícia militar efetuou a detenção de um indivíduo por envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Medonça Clark lá na nossa Panaíba maravilhosa. Alô Panaíba! Saudade, Panaíba, Luiz Corrêa. Olha, correspondente, Verônica. Verônica, quando eu for aí, Verônica, eu quero que você me indique aí um hotel, uma pousada, um negócio pra eu ir aí com a mulher e o menino, viu? Pra curtir um pouquinho aí que eu tô com saudade de Panaíba demais, tu é doido. Que é, Kelly? Vai, tira. Ó, ei, bota bem a matéria, Verônica Costa, na tela do Pancadão. Arrocha! O maranhense foi preso na cidade de Panaíba suspeito do crime de tráfico de drogas. Esse homem, ele foi preso no bairro Medonça Clark, em uma área conhecida e apelidada pelos parnaibanos, como Carandiru, é um bairro que fica do lado do centro da cidade. A prisão dele se deu durante rondas ostensivas, que aconteciam por policiais do 2º Batalhão Major Osmar, aqui da cidade, através da Força Tática. A polícia percebeu o homem em atitude suspeita e resolveu abordá-lo. Durante a abordagem, a polícia conseguiu localizar com o homem 80 pedras de craque, duas poções de maconha, além de dinheiro trocado que estava em posse desse homem, que é maranhense, é da cidade de Araioses, no Maranhão, e atende pelas iniciais de RDSS, tem 22 anos de idade, provavelmente traficando ali dentro do bairro Medonça Clark, em uma área já bastante conhecida, inclusive, da polícia, e que tem esse apelido de Carandiru, aqui na cidade, devido ao seu índice de criminalidade.